Durante três anos, o cantor e apresentador Marcelo Costa apresentou a Festa Sertaneja. Ao telespectador, bastava ligar a televisão e se divertir. Ô moçada! Estamos conversando aqui em festa. Vamos lá comigo! Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração. Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo dentro do meu coração. Gazeta e você. Juntos há 40 anos. Tchau!